Pessoal, se preparem aí porque esse ano o Anime Bleach vai retornar, como a gente já sabe, é claro. Mas vamos ver cenas épicas, cenas como essa aí ó, de arrepiar. E no vídeo de hoje o DC vai trazer pra vocês os melhores momentos de 2021. E foram os vários momentos. E também o que esperar de 2022, pra conferir isso e muito mais com... Espera o vídeo aí! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma retrospectiva de como o Bleach foi o ano mais importante do Bleach, eu digo pra vocês, desde 2012. Eu sei que 2021 foi um ano complicado, porém, né? 2021, para nós, fãs do Bleach, é um ano que a gente não pode reclamar. O Hyper nunca foi tão grande desde 2012, que foi no último ano que nós tivemos o nosso amado Anime Bleach na saga Fullbringer. Mas por que será que 2021 foi tão importante? Tivemos tantas coisas, pessoal, que vocês vão ficar espantados aqui com a quantidade de informações, artes, cosplays, parceria com várias empresas no ano de 2021. Clube Outsider lá no Japão traz várias notícias inéditas do Bleach. Burn Do It é muito bem recebido no Japão e fica entre os mangás mais bem avaliados. Não é que a nova do Isagi faz sucesso até nos Estados Unidos? Bleach faz várias parcerias com vários games lá no Japão. E não é que é um action figure melhor do que outro, comemorando os 20 anos do Bleach e vai lançar mais ainda agora no ano de 2022. E claro, a gente não poderia ficar sem... quem? Os cosplayers do Bleach. Vários cosplays fazem sucesso no Twitter. E não é só cosplayer feminino, tem cosplayer masculino que entra em destaque também lá no Twitter. Famosa página americana de animes coloca o Bleach entre os quatro maiores animes da história da indústria dos animes. Não é que o presidente da CC2 promete trazer algo no game, no estilo Bleach Storm. E Tito e Cubo faz uma parceria com o episódio de Loki lá no Japão. E não é que no final do ano recebemos o mangá inédito com a Saga do Inferno. O mangá foi tão bem recebido que ficou em segundo lugar como o melhor lançamento da semana lá no Japão. A indústria americana começa a lançar vários produtos relacionados a Bleach. E lá no Japão começa uma grande propaganda em cima do Bleach em 2021. Seria Bleach EX. Essa propaganda é para divulgar um grande evento onde Tito e Cubo vai trazer suas artes inéditas e que fizeram maior sucesso. E movimenta muito o Japão agora no final do ano. O game Bleach Breve Souls traz novas informações e novos designs oficial do Bleach. E o criador de Jujuts no Kaizen diz que Jujuts no Kaizen só existe por causa do Bleach. Mas não é só isso. Não é que lá no Twitter oficial do Tito e Cubo vem algo relacionado com a Jump Festa em Bleach. O que será? Depois dessa enxurrada de informações, final do ano chegou e faltou só aquela cereja no bolo. E qual foi a cereja do bolo pra completar toda essa arte do Bleach? Não é que a Shonen Jump divulga em última hora que vai ter um palco para Bleach. E o que será que vai ter esse palco para Bleach? Até que descobrimos que o trailer do Aden Bleach vai estar disponível no Twitter, YouTube. Bate recordes de visualizações em páginas oficial com o trailer do Bleach. E o que esperar de 2022? Já temos uma notícia fresquinha pra vocês aqui, ó. Burn the Witch vai continuar agora no ano de 2022. Será que vamos receber também o Arco do Inferno? Bem pessoal, com o lançamento do anime, a divulgação do novo Arco do Bleach fica mais fácil. Até porque quando chegar no final do Arco Sangrento dos Mil Anos, podemos ter a adaptação do Arco do Inferno do Bleach em anime. Ó que maravilha pessoal, olha só que maravilha. Outra coisa importante é que Bleach vai ganhar um game. E tudo indica que seja pela CyberConnect, a CC2. Por quê? O presidente desse grande estúdio de games já vem apontando que ama Bleach. E agora no Animes Japão podemos sim receber um trailer das lutas do Bleach. Pra saber como tá ficando a qualidade. Então tudo vai depender também se a gente vai receber ou não um trailer até o lançamento do Bleach. Que eu creio que seja agora no Animes Japão. Bem pessoal, pra saber isso e muito mais informações do Bleach, não deixe de se inscrever e seguir o canal da Bleach Brasil aqui. Muito obrigado por quem tá comigo há muito tempo e me apoiando no canal da Bleach Brasil. Traga mais amigos, se inscreva no canal pra não perder as últimas informações aí. Muito obrigado e pancai galera. Se tiver informações, tenho que trazer pra vocês em tempo real. Tchau. 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 Tchau.